Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a singir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos duas vezes na semana e conduzi-los em oração uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra os meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus. E declaro que Satanás não tem mais poder, nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.